Uma nova lei aprovada essa semana pela Câmara Municipal de Aparecida e Goiânia está dando o que falar. O texto exige a troca das mangueiras de abastecimento de todos os postos de combustíveis da cidade. Segundo a proposta, elas devem ser transparentes. A reportagem é da Denise Parreira. Ô, Chicão, perto o play que eu quero ver, vai! A legislação determina que todos os postos de combustíveis da cidade devem utilizar mangueiras transparentes nas bombas de gasolina. A medida seria para evitar fraudes, como a venda de combustível adulterado. O problema é que a mangueira utilizada nas bombas é padronizada e, segundo o Inmetro, segue parâmetros específicos. Uma mangueira que resiste à pressão, ela tem uma malha de aço que envolve ela, ela tem uma camada de borracha interna, tem uma malha de aço e outra camada de borracha externa. Então, é realmente para poder ela suportar a pressão e o desgaste natural. Então, é uma mangueira própria para aquela finalidade que ela é aprovada pelo Inmetro. Se existir alguma mangueira transparente que atenda às regras do Inmetro, ela pode ser usada, mas eu não conheço. O texto da lei diz que a medida começa a valer em 180 dias, mas para o sindicato, que representa os donos de postos de combustível em Goiás, a nova legislação é impossível de ser cumprida, porque o uso de uma mangueira não aprovada pelo Inmetro poderia fazer com que o estabelecimento fosse multado ou até mesmo fechado. A efetividade dessa lei é impossível de praticar, porque existem normas já do Inmetro, que é um órgão federal, que estabelece quais devem ser as regras do equipamento, qual o material utilizado, qual a mangueira. Então, não existe no mercado uma mangueira transparente que atenda a esses pré-requisitos exigidos pelo Inmetro. Quem propôs a lei foi o vereador Gleison Flávio. Ele disse que as mangueiras transparentes já são usadas em outros lugares do país. Na cidade de Osasco, estado de São Paulo, existe também no Paraná, em Curitiba, e outras cidades mais no Brasil, que já estão adaptando, trocando, quero dizer, as mangueiras pretas por mangueiras transparentes. A nova lei dividiu a opinião dos motoristas. É uma coisa que vai fazer, porque isso aí é muito confuso. Às vezes você fala, quero a etanol comum, o cara vai e bota o outro, cultivado, sabe? Então, isso aí vai ser muito bom. Faz sentido, né, para ser mais transparente, ver a cor, mas acho que o consumidor, nós somos um pouco leigos a respeito de cor, né? Então, não ia ser, acho melhor preocupar com o preço, né?